Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo A saudade doido coração Eu tô tão só Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que vai explodir Meu amor, não sei se eu vou aguardar O amor é capaz de matar Te matar Te encontrei em meus sonhos Me chamava pra te amar Eu te vi chamar em silêncio Eu vi teus olhos a brilhar Onde eu acusei Desde agora eu adoro Essa hora gritando Me dizendo a você Esqueça esse amor Essa paixão Sem que eu penso em você A tua grima sai de mim E o meu coração vai seguir Vai explodir Meu amor, não sei se eu vou aguardar O amor é capaz de matar Te matar Te encontrei em meus sonhos Me chamava pra te amar Eu te deixava em silêncio E teus olhos a brilhar E teus olhos a brilhar Onde eu acordei Desde agora eu adoro Onde eu acordei Essa olhão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão Te encontrei em meus sonhos Me chamava pra te amar E teus olhos a brilhar E teus olhos a brilhar E eu acordei Eu te encontrei em meu amor Desde agora eu adoro E nós tomei E um amor Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão E aí já não é posto de vez Me desejo você e me convido